Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do Lansou Pra Onde. E tá faltando um rover aqui, né? Tá faltando um rover. Fui tapeado? Não, tá aqui ainda. Aê. Ó, que susto. Não sei que tinha me enganado. Tá vindo agora? Aê, boa. Três rovers. Vamos desmontar aqui. Desmonta, desmonta. Já vamos pegar aqui um arenito já pra começar a construção das nossas escadas. Deixar aqui separadinho. Vamos dar uma olhada aqui na parte superior. Aqui já começa todo vapor, né? Os dronezinhos vão trabalhar aqui. Tirar isso aqui. Aqui é tudo arenito, né? É, aparentemente sim. E aí é melhor descer pelo canto ou descer pelo meio? Ó, tem... Minério de cobre. Minério de cobre. Radiação aqui, em média, 218 radis. De radiação e iluminação. Estamos quase anoitecendo e tem 23 mil. Mas se a gente quiser ter esses dados mesmo, né? Só clicar aqui no planeta aqui que você tem. Ó, 60 mil no pico, 218 radis. Fora isso, dá pra ver também o que tem aqui, né? Dá pra ver que tem geyser de água e geyser de água poluída. Esse geyser de água, lembrando, é um geyser de água quente, né? Vamos descer aqui agora com a escadinha. Usar essa ponta aqui, ó. E vamos botar esses rovers pra trabalhar. Vamos verificar o que tem lá pra baixo. Daqui eu já vou pegar e puxar pra cá a escada já, que eu quero chegar até aquele... Aquele cobre ali, que eu vou precisar de metal. Então eu já escavo esse pedaço aqui. E deixo os rovers trabalhando. Ainda vamos trabalhar em escala reduzida nesse episódio, né? Um pouco mais lento. Exatamente por causa dos rovers, porque eles têm uma bateria de 10 ciclos. E se deixar eles parados lá, a gente acaba perdendo eles à toa, né? E esse cara tem que voltar, né? Pode voltar lá, reabastecer. Aí, boa. Bom, em Aquade aqui, Aquade, tanto faz. Tá tudo ok, né? A Valentina tá pirulitando. Já terminou já a Valentina também, ó. Vamos voltar ela com o foguete pra cá. Tá faltando plataforma já, hein? No asteroide principal aqui, tá faltando plataforma. No episódio passado, gente, né? Deu de cara aí com um bugzinho aí, né? De geração de material audioativo. Mas parece que tá resolvido já, né? Eu dei um reload aqui no jogo aqui. Provavelmente não vai acontecer de novo. Os foguetes, no geral, estão bem. A Valentina tá voltando já pra casa. Ó, não teve jeito. A água congelou mesmo dentro dos canos. Tá frio pra casa. Mas parece que tá esquentando já de novo. Menos 41. Tava menos 50. Parece que tá esquentando de novo. Aparentemente. Ok. E no último foguete aqui, o Nômade, que é o Gabriel Ketchup. Tá voltando já pra casa. Ele não gastou quase nada de oxigênio do que tinha aqui dentro. Quase nada. Ah, acho que tá bugado, né? Acho que ele não tá respirando o oxigênio de dentro do... É verdade, acho que tá bugado. Fala a verdade, só precisa ter o oxigênio do lado de fora. Mas acho que ele não gasta. Acho que é isso. Tem que ter o oxigênio do lado de fora, né? Pra ele poder dar essa respirada aqui. Mas se eu não me engano, não tá gastando mais. Depois de umas atualizações finais aí, né? Parou de gastar. Ó, os robôs tão descendo. O geyser de água já tá ali, ó. Disponível. Ocioso, pelo menos por enquanto. E aqui a gente continua descendo com a escala. Lembrando que esse aqui é o asteroide onde a gente encontra, né? A matéria-prima. Opa! Vou mudar essa escada de lugar. Quatro de altura. Esse aqui é onde a gente encontra o... O grafite, né? Que é a matéria-prima aí pra... Produção do... Do super-resfriante. Né? Que tecnicamente aí... É a única maneira de... Tecnicamente, né? É a única maneira aí da produção dos combustíveis líquidos. Cada vez eles descem mais. Eles não vão conseguir acessar, né? A parte inferior lá. Eles não vão conseguir acessar porque eles não conseguem escavar, né? Mas pelo menos eu tenho visualização do mapa. E aí depois quando eles chegarem lá eu já venho pro outro lado aqui, ó. Tá. Enquanto eles vão fazendo lá, aqui em Pastora... Como é que tá meu petróleo? Eu tô com 36k armazenado. Tá tudo certo aqui. Tem energia. Aqui não tem problema. Isso aqui não me afeta nada. Esse asteroide aqui é um asteroide que vai desaparecer. Né? Vai desaparecer mesmo. O que eu queria fazer? Eu queria mudar de fato aqui os trajes pra trajes de voo. Os trajes de aço. Querendo fazer isso, hein? Pra fazer os trajes de aço aqui, ó. Eu tenho... Precisa de aço, não é claro, né? E petróleo. Petróleo tem bastante. Só precisa fabricar o aço aqui mesmo. Eu tenho aqui nesse asteroide. Eu tenho tudo pra fabricação do aço. Muita coisa que ele tá me avisando aqui que eu não tenho no momento é exatamente o ferro, né? O ferro refinado. Mas eu tenho muito pra refinar aqui. Esse asteroide. Fora o que eu tenho pra mandar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui 10 toneladas de ferro. É 99, né? Na verdade. 10 toneladas de ferro. E aí eu fabrico o aço e eu vou trocar esses trajes. Porque aí vai ficar mais fácil de eu... Trabalhar aqui da maneira que eu quero trabalhar. Né? E aí... Bom. Esses caras aqui eu posso até demolir eles, tá? Mas demolir ele é meio burrice. Né? Se você pretende usar a radiação. Né? Esses caras aqui eles dão uma quantidade aí razoável de radiação. E levando em consideração a quantidade absurda aí de energia que a gente tem disponível aqui nessa... Nesse asteroide agora, né? Somando aí o... O gás natural junto com a energia solar e... E tudo mais. Aí ainda tem hidrogênio aqui, né? Tem hidrogênio ainda. Tem... Tá tudo aqui. Tá beleza isso aqui. É... A melhor coisa mesmo é isolar. Né? Isolar com um... Um atirador aqui dentro. Vamos... Vamos fazer um negócio aqui. Pera aí. Deixa eu primeiro ver onde é que ele dá mais radia. Acho que é aqui embaixo, né? Aqui ele dá 2 e 200. Ó. Aqui, ó. Aqui ele dá 200... 2... 2... Aqui não dá pra construir aqui dentro. Acho que o lugar que ele dá mais radia mesmo é... É aqui, ó. É esse bloco aqui, ó. Esse bloco. E é exatamente aqui onde a gente vai colocar a nossa anteninha. Pra trabalhar. Tirar mais esse pedaço aqui. E aí eu vou isolar esse cara. Né? Mais ou menos... Assim, ó. Assim. Ele tem 4 de altura aqui, filha da mãe. Assim, assim, ó. Vamos isolar ele completamente. E eu só preciso passar um líquido resfriador por aqui por dentro, né? Eu tenho líquido resfriador? Tenho. Tá aqui, ó. Tá na mão. Nem de fazer muito esforço. Puxa esse... Pera aí. Deixa eu puxar pra cá. Aqui, ó. Só preciso fazer isso aqui. O resto o resfriador aquático faz. Só preciso trocar o cano aqui pra um cano melhorzinho, né? Pode ser chumbo. Opa! Só até aqui. Só até aqui. E aí daqui pra lá pode voltar secando normal assim. E aqui ele encaixa aqui de volta. Liberou aqui a água por aqui por cima, mas eu preciso levar água pra repor, né? Eu tô tirando a água daqui agora pra planta, né? Que eu não tava jogando água. Mas agora eu tô, pô. Tá irrigando ali. Por que que não tá? Como assim? Nada. Água poluída. 47 graus. Ah, tem microgramas, ó. Eu vou ter que esvaziar, eu acho. Esvaziar a armazenagem aqui. E aí eu vou puxar uma ponte pra esse cara aqui, ó. Assim. Aí ele vai repondo conforme a necessidade. Se eu colocar essa ponte aqui, ó. Porque já deu uma parada já, né? Pode ver que já tá faltando bastante água já aqui em volta aqui no resfriamento. Tá lá. A água vai passar por aqui. Vai derrubar a temperatura desses caras aqui tudo. Né? Que atualmente eles estão 82 graus. O que aconteceu com o petróleo que tava aqui? Tá aqui. E aí ele tá 82 graus mesmo. Então essa água aqui, ela já vai descer quente, né? 24. Eu acho que eu deveria ter passado os canos radiador um pra cima. Eu tô com a leve impressão que não tá trocando. Filha da mãe, não tá trocando. Não tá trocando porque está no vácuo. Né? Pra trocar a temperatura aqui, eu deveria isolar isso aqui tudo. Ou colocar pelo menos um bloquinho pra transferir essa temperatura. Um bloquinho daria conta de tudo aqui. Caramba. Ou então eu posso passar o cano por... É que não. É que eu evitei... É verdade. Lembrei agora o que eu fiz. Eu evitei de passar o cano radiador direto por dentro do líquido. Exatamente por causa das entradas de líquido que tem nesse cara aqui, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Passar aqui em linha reta. Assim. E aí eu vou ir tirando aqui assim. E aí eu ponho uma ponte. E aí se precisar entrar, entra por baixo. Aí assim, ó. E aí daqui encaixa aqui mesmo. Aí, boa. Agora eu consigo transferir essa temperatura diretamente pro petróleo. Né? Porque senão eu vou me lascar aqui todo aqui, pô. Esqueci completamente. Tá no vácuo aqui. Não é porque não transfere. Transfere, mas precisa de atmosfera. Né? E no caso não tem atmosfera. Né? Seja ela líquida, gasosa ou sólida. Tanto faz. Vamos ver como é que tá lá os robozinhos. Aí tão chegando lá embaixo já. Escavar mais um pouquinho aqui. Olha o tanto de oxilito aqui, ó. A gente pode roubar esse oxilito aí. Mandar eles escavarem aqui em cima aqui porque vai acabar o arenito. Aí eu não vou conseguir construir mais escadas. Ó, já não consegue já. Já acabou. Volta lá em Pastorarra. Porque aqui a gente vai começar a brincar agora com os nossos satélites, né? Não tão aqui à toa. Só que vai ser uma... Um pega pra capa. Vai ser um barata voo aqui de tiro. Deixa eu ver aqui. Eles já removeram a parte de baixo. Depois só preciso jogar um liquidozinho aqui. E aqui vai ser assim, ó. O coletor vai ficar exatamente aqui embaixo. Assim. E aí vai ter uma entrada de energia. Então, eu queria colocar a entrada de energia aqui. Mas... Acho que não vai dar porque eu preciso... Eu quero que saia daqui, né? Até posso deixar isso aqui aberto. Não tem por que fechar exatamente. Não tem por que fechar isso aqui e isolar completamente. Nem faz sentido isolar isso aqui completamente. Deixa eu mudar de ideia. Preciso fechar a parte de baixo, né? A parte de baixo dele realmente eu preciso fechar. Mas a parte de cima aqui... A parte de baixo aqui tem que trocar. Trocar esse bloco aqui, ó. Não sei por que eu ia isolar. Pensando aqui, parando pra pensar agora. Não faz sentido. Vai ficar no vácuo praticamente. Ele vai dar de fora. É que essa parte aqui eu realmente tenho que isolar. Tenho que fechar aqui, né? Porque aqui eu vou jogar um líquido. Falar em líquido. Olha lá. Já tá repondo já aqui de novo. Aqui estão as viagens espaciais. Vai pousar dois ao mesmo tempo. E o Frank tá quase chegando lá. O Frank tá quase chegando. Chegando aqui ele consegue pesquisar tudo aqui em volta. Vamos ver o interior. Conferir aqui. 41 kg de oxigênio. Beleza. Quebrado aqui, né? Não tem jeito. Aí. A última água que sobrou é essa aqui. E tá a menos 3, ó. E o Frank estressou. Vou ter que desconstruir essa cápsula dele mesmo, hein? Só que eu queria manter essa cápsula. Que eu quero tentar cobrir a origem do bug. Não é porque as outras duas estão normais. As outras duas aqui, ó. Aí, ó. Temperatura de construção. Aí, ó. Quentinha. Essa aqui tá com água fervendo dentro do cano, né? 60... Não, fervendo não. Mais água quente. Eles não conseguem escavar isso aqui, ó. Isso aqui é... Granito. Granito eles não escavam. Olha lá, ó. Granito é dureza 1. Sem problema. A gente continua descendo por aqui, ó. Só ignorar o granito. Infelizmente, eu perdi bastante água aqui, hein? Perdi muita água nessa brincadeira aqui, ó. Se vocês observarem... Tá vendo que tá molhado aqui, ó. As laterais aqui, ó. As duas laterais estão molhadas. Tinha água até aqui em cima. Só que eu perdi toda a água pro vácuo do espaço aqui, ó. Pode ver que tá na retinha do vácuo aqui, ó. Também teve um detalhe aqui no... Nos geradores aqui, que eu acho que eu não comentei no episódio passado, mas... É... Eu... Quando eu terminei, né? Eu tinha esqueci de colocar um bloco aqui. E esqueci de pôr o bloco aqui de baixo também, ó. Tá? Porque se eu não pôr esse bloco aqui embaixo aqui também, a... O gás natural, ele não vai consolidar aqui embaixo aqui, ó. Tá? Porque... Isso aqui é um airlock, né? Isso aqui, ó. Do jeito que tá aqui, é um airlock, ó. Se eu colocar aqui na visão de líquido, ó lá. Tá vendo? Tem um líquido aqui. Tem uma bolinha segurando aqui, ó. Então, não ia passar nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. E nem aqui. Nunca ia chegar até a bomba o gás natural. Desse jeito que eu fiz aqui. Né? Eu fui obrigado a colocar aqui os dois bloquinhos aqui, ó. Mas agora tá tudo certo, né? Como é que eu vou fazer pra puxar de volta? Pra cima aqui. Esse gás natural. Eu posso tanto colocar, é... Eu posso construir ali embaixo, quanto eu posso pôr uma bomba. Tanto faz. Mas sabe o que eu queria mesmo? Eu queria era isolar isso aqui de vez. Eu acho que eu vou isolar isso aqui de uma vez. Eu vou fechar aqui, ó. Essa área aqui, assim. Só que aqui pra eu... Eu preciso colocar uns blocos aqui, né? Pra eu ir de baixo pra cima. E aí eu vou isolar aqui e colocar um... Uma estação de lançamento. Colocar assim, ó. Isoladão. Então ela vai aqui. Pode ser de chumbo, não tem problema. E ela vai ficar nessa posição. E aí a entrada do tubo dela vai ser... Mas eu não posso escavar aqui ainda. Eu tenho que colocar uns blocos aqui. Pode ser rocha ígnea. E aí eu vou escavar aqui, ó. Porque o tubo de entrada, ele tem que entrar pelo menos com um de altura pra poder fazer a curva. Acelerar na velocidade 2 aqui. Eu acho que dá pra ir na velocidade 2. Porque os rovers já são lentos, já. Ainda joga eles pra dentro d'água, meu amigo. Aí fica daquele jeito. Acho que aqui dá pra ir. Porque eles tem que ir lá em cima buscar e depois voltar, né? Caramba, que cagadinho. Os dois vão voltar quase juntos. Aí é só deixar o cidadão aqui fazer a pesquisa em volta. Ô, Frank, você estressou, mano. Putz, eu queria só que você terminasse a pesquisa. Não quebra mais, né? As laterais, né? Vou colocar um bloquinho aqui, ó. Tá de trás de sujo? De trás de sujo, mano. Aí quebra as pernas do Frank mesmo, né? Se eu desequipar aqui, vai molhar o chão. Mas vai congelar também. Quando pingar no chão, já congela. Olha lá. Já virou. Foi mal, Frank. Esqueci de tirar seu traje, mano. Você tá certo. Tem que estressar mesmo. Mas ele quebrou tudo, né? Realmente não teve vergonha de expressar os seus sentimentos. Pronto, agora pode... Isso aí, boa, Frank. É isso aí que eu preciso. Esqueci completamente do Frank aqui, mano. Que ele tava de traje ainda. Né? Porque ele é exatamente o duplicante que eu tenho que tirar o traje. Porque ele tem que ficar respirando aqui, normal. Ó, já encontrou destroços espaciais ali. Ó, o que nós temos aqui? Minério de ferro, areia. Cobre líquido. Rapaz, cobre líquido é perigoso. Cobre líquido não dá pra brincar, não. Ó. Ó a temperaturazinha dele. É, vai tá acima aí de 1.800 graus. 1.080 graus, na verdade. 1.800, 1.080 graus. Perigoso, viu? Só que também só dá pra pegar com um reservatório de líquido, né? No foguete. Não é tão simples assim, não. Rapaz, esses robôs aqui tem uma jornada longa pela frente aqui, viu? Porque tá fundo o negócio. Aí, beleza. Pastorarra aqui, que é o foco aqui. Desse episódio. Ah, eles conseguiram construir ali. Aí eu coloco alguns blocos aqui agora. Dessa maneira eu posso abrir a parte lá de dentro. Depois eu limpo. E aí fica 100% isolado. Eita, sempre esqueci de colocar o traje de volta no Frank, né? Antes de pousar. Ah, não é o Frank, não. Quem é que tá sem traje aqui? É a Valentina. Esqueci de botar o traje nela de volta. Peraí, o traje dela... O dela é esse foguete aqui, né? Tá usável ainda seu traje, Valentina? Tá. Equipa aqui de volta, pra você não ficar vacilando aí. Também o traje não ficar pirulitando por aí. Pronto. Aí, tem 11kg de oxigênio no seu traje ainda. Pronto. Tá liberada. Aqui, agora eu preciso esperar carregar, né? Os motores. Eu não tenho material pra... Eu não tenho nem o mínimo aqui pra repor. Ó. Só que eu quero construir uma plataforma lá. Porque eu quero ficar subindo e descendo, né? Então, vamos desmontar esses caras aqui. E eu vou fazer pelo menos dois lançadores. E eu vou com pelo menos mais um rover. Né? Já que eu vou pra lá, eu tenho que ir com, no mínimo, dois duplicantes. Preciso descer duas cápsulas. Pra construir a plataforma lá. E aí, leva uma geladeira cheia de barrotônio, meu amigo. O resto, os duplicantes se viram. O único problema é que não dá, né? Pra trocar o material que vai construir o rover. Eles constroem automaticamente com o material base que você usou. Deixa eu ver se o Frank já terminou aqui. Tá terminando já. Se marcar, dá até pra sair já daqui. É descentralizado, né? É descentralizado, ó. Por isso que não deu pra ir até o final lá. Porque daqui, o asteroide do meio, na verdade, é esse aqui, ó. Pastorarra é o asteroide do meio nesse cluster aqui, ó. Esse aqui tá bem descentralizado. Se for prestar atenção, é esse aqui que é o do meio. E aí, Frank? Tem como terminar essa pesquisa aí? Foi dormir, vagabundo. É, gente. Como tá muito longe aqui, eu vou ter que colocar na velocidade máxima mesmo. Então, esses robôs não vão chegar lá embaixo, não. Eu quero tentar, nesse episódio aqui, secar aqui o máximo de água possível. Eu preciso de dois gases diferentes, no mínimo. Aqui tá no vácuo. Aqui tá no vácuo. Aqui eu consigo entrar. Tem oxigênio. Eu vou ter que trazer, talvez, um outro líquido, um outro gás. É, mas aí os duplicantes que vão chegar aqui, eles fazem esse meio de campo aí. Devia trocar, né? Esse bloco. Colocar o bloco. Não, deixa assim, velho. Só vou colocar aqui, ó. Já que ele vai atirar pra cima. Então, a gente coloca um refletor aqui, ó. Nossa, o refletor... A escada tá bem aonde vai o refletor. Dudu tá com radiação? 118, tá? Quando ele for no banheiro, some. Deveria colocar uma linhazinha, né? Demonstrando a direção onde o rádio-raio tá indo. Facilitaria bastante. Então, não é uma boa ideia que esse tiro atravesse por onde os duplicantes estão. Ó, o tiro vai passar por aqui. Se eu colocar isso aqui pra virar pra direita ali, vai ser bem na linha dos duplicantes. O ideal mesmo é que eu leve isso aqui lá pra cima. Inclusive, eu deixei já esse espaço aqui de propósito, né? Aqui superior. E aí, ele vai dar um tiro pra lá. E aí, os subsequentes vão, né? Até encher todos. Esse aqui é o ideal. Que aí eu posso passar as escadas assim. Como é que tá aqui os canos agora? Ah, já tô construindo. Ó, aqui eu... Não clears aqui. Nossa, tá carregando rápido. Deu até uns tiros já. Olha pra cá. Aí, mira pra cima. Aí, daqui e mira pra cá. Vamos acelerar esse processo aqui, ó. Essa construção aqui eu já quero ir enchendo já esses caras. E enquanto não enche, deixa eu dar o tiro pra baixo por enquanto. Que aí ele vai carregando aqui, ó. Vou carregar 500 aqui. E aí, qualquer coisa, ele solta o tiro aí pra baixo. Se fizer aqui um pouquinho de lixo radioativo é até melhor, né? Na verdade, acho que eu vou virar esse cara pra diagonal assim, ó. Pra ele dar o tiro aqui. Se juntar um pouquinho de lixo radioativo aqui é ótimo. Tem que tomar cuidado que isso aqui começa a esquentar, esquentar, esquentar. Porque se eu jogar líquido aqui que não seja o lixo radioativo, pode dar problema. Será que eu tenho um pouco de lixo radioativo por aqui nessa base? Não, não tem nada. Ó, o Frank terminou aqui tudo, ó. Volto pra casa, Frank. Ah, não consegui? Aí, 10 de 10, ó. No limitoso. Mais um pouquinho o Frank não volta. Na verdade, eu nem preciso resfriar tudo isso aqui não, mano. É uma gotinha de nafta aqui, ó. Uma gotinha de nafta aqui já resolve. Nesse bloco de cá, tá? Não nesse aqui. Eu tenho nafta aqui, não tenho? Eu vou mudar aqui o esquema. Vou jogar uma gotinha de nafta só aqui, ó. É só aqui na cabeça de onde sai o tiro aqui, ó. Esse aqui pode desmontar. Só dessa estrutura toda, não? Só uma gotinha aqui já resolve. Aí, ó. Que aí não atrapalha a coleta dos radio-raio. Aí, trouxe a nafta. Não, não trouxe? Porra. Tô sendo tapeado. Ninguém quer trazer a nafta. Onde tá? Ah, o João tá vindo agora. Eita, misturou tudo aqui. Pô, mas vai ficar bem em cima da onde não é pra ficar, ó. É porque o negócio já tava quente, já. O negócio aqui já tava quente demais, já. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura aqui. Deixa eu ver se os canos ou alguma coisa. Nossa, já tava muito quente. E eu ainda fiz de chumbo isso aqui. Caramba, que loucura. Mas foi muito rápido que esquentou. Não tava essa temperatura toda. Agora eu tenho que secar aonde? Tenho que secar aqui, ó. Ó, porque senão eu vou perder radiação, ó. Tá dando 1.400 agora. Porque tem um líquido aqui em cima que não é o líquido que deveria estar. Então vamos dar uma pingolada aqui, ó. Aí, a nafta foi pra onde eu queria. Aí, pronto. Quantos quilos de nafta entrou aqui nessa brincadeira? Não, 2 quilos é pouco. Pode jogar mais. Quanto ficou agora? 29 quilos. Agora sim. Agora eu gostei. Vamos ver se tá... Se deu tudo certo aqui. Com a temperatura do cara. Tá baixando, ó lá. 125, ó. Baixando. Baixando. Ficou abaixo de 100. Olha lá. Perfeito. Aí, é isso, pô. É isso. E aí eu não perco aqui o quê? Não perco essa geração aqui, ó. Que atualmente é de 2.200. Se fica algum líquido aqui em cima aqui, zoa todo o esquema. Aí, agora sim. Agora tá perfeito. Agora sim. Podia ser até menor isso aqui, né? Mas tudo bem. Pode ficar assim. Quem tá fazendo uma bagunça aí é o coitado do Frank, né? E agora aqui eu vou dando os tiros pra baixo aqui, ó. Só preciso deixar os duplicando terminar de construir aqui. Porque senão eles vão ficar tomando um monte de tiro aqui. Construir esses canos aqui também. Pra gente finalizar essa parte aqui. Vamos lá. Mapa estelar. Tá, o Frank já tá voltando. A quad. Ok. Tá, esse aqui é o que vai pegar coisas. E esse aqui é o que vai levar os dois duplicantes. Então eu preciso pelo menos de dois módulos do pioneiro. Aí esse aqui obrigatoriamente é com metal refinado. Construir. E construir. E aí eu coloco mais um módulo rover pelo menos pra descer junto, né? Pode ser de minério. Aí. Aí já fica tudo perfeito de novo. Só construir. Já tá carregado já tudo. E esse aqui pegou mais um bule. Remove aqui, pô. Vamos lá. Vamos focar aqui. Mudar. Eu vou pegar então agora. Eu vou fazer uma limpa aqui, ó. Aqui eu não consegui pegar nada. Tá fechado ainda. Lá embaixo, lá eu consigo pegar aqueles materiais. O que que tem nesse aqui? Esse aqui é oleoso. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui tem metano. Que é gás natural, né? Petróleo bruto e dióxido de carbono. Mas muito dióxido de carbono. Estraga tudo. E só tem 24 toneladas. Esse aqui é uma viagem só. Mas eu não consigo ir e voltar. Nesse aqui, né? Esse aqui eu não consigo ir e voltar. Eu acho. Esse aqui é nuvem de cloro. Barrela e cloro. Praticamente infinito aí. Olha a quantidade de barrela que tem nessa nuvem aqui, ó. Pra quem tá preocupado aí com a barrela no jogo. Ah, vou lá buscar mais desse material aqui. Até eu descobrir o que tem mais em volta do outro lado. Terra poluída. Cobalto. Aqui, ó. Tô trazendo pelo menos minério de alumínio. Vou voltar aqui de novo. Só chamar a tripulação. E vai, fia. Tudo construído? Não construíram os módulos ainda, hein? Tô de olho em vocês. Vamos ver se vai entrar aqui o... Hum... Vamos ver... Acho que dessa vez deu certo, né? Aí, pronto. Parou. Beleza. Deixa eu continuar descendo aqui pros rovers. É, chegou num ponto aqui onde eu não consigo... Nossa, é cal, né? Cal é... Cal é mole? Não. Cal é dureza 1. Eu não consigo passar daqui em nenhum ponto, ó. Nenhum ponto eu consigo penetrar aqui. Aqui é só duplicantes mesmo. Não tem jeito. O máximo que eu consigo fazer aqui é aumentar a pressão, né? Em um determinado ponto pra quebrar. Ó aqui, isso é grafite, tá? Pra quem não conhece o... Como é que é o... A textura, né? Do grafite, ó. Essa textura aqui é bem legal. A textura do grafite, inclusive, é bem feitinho. Opa! Olha só que legal. Temos aqui o... Modelo dupla. Dá pra gente soltar, tá? Ele já... Remover, ó. Ele já cai no chão. E nesse aqui, um cubo mágico. Remover. É, aqui é só duplicante mesmo, tá? Não tem o que fazer, não. De qualquer maneira, eu ia ter que vir aqui. Ela já tá indo buscar mais material. O Frank já tá voltando. Então eu tenho mais uma plataforma livre pro Frank. Então tá tudo certo. Falta cobre, ó. Falta cobre pra construir a porcaria do troço ali, mano. Preciso fazer cobre. Quantos cobre eu consigo fazer aqui? Faz aí, meu filho. Só pra construir o modo lá, por favor. Me ajuda aí. Mano, essa cozinha... Nessa série... Olha, quebraram tudo aqui. Essa cozinha aqui, nessa série aqui, é... É com certeza o pior refeitório e cozinha que eu já fiz em todas as minhas séries desde a primeira. É muito ruim. É muito zoado. É muito zoado, né? Porque eu sempre falo, né? Quando eu vou fazer as coisas, eu sempre falo, galera, isso aqui é temporário, né? Mas quando eu falo temporário, às vezes demora 200, 300, 400 ciclos. Mas eu acabo mexendo, né? Essa aqui não. Essa aqui eu fiz e não era pra ser temporário. Era pra ser definitivo. E sai isso aí que vocês estão vendo aí, mano. Cada um tem um refeitório que merece. Vamos ver se tem um duplicante aqui pra entrar. Faz tempo que não entra um duplicante. Pilotagem, cozinha... Não, não tem. Pega essa semente aqui. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Com os robôs, ó. A gente aproveita esses últimos minutos deles aí. Coloca eles pra detonar o planeta. Dá pra bolsar dentro da água, tá? Se eu construir a plataforma dentro d'água, dá pra pousar dentro d'água. E quem vem pra cá... Aí, agora sim. Agora tá pronto e construído. Eu tenho que trazer dois duplicantes pra cá. Dessa vez é o Atila que vomitou por causa de radiação. 600 radios, ó. Eles estão entrando em algum lugar que eles não entravam antes. Tá? Que de vez em quando tem alguém ficando aí nessa paulada de radiação. Faço a mínima ideia de onde é. Eu tô com o mod, né? De desabilitar o uso manual. Então, os duplicantes não vêm trazer aqui manualmente o urano enriquecido. Né? Então, não é aqui que eles estão entrando. E aqui, ó. Eu fiz um esqueminha aqui pra que eles joguem todo o minério de urânio que eu trouxer pra cá e não consiga pegar de novo. Tá? Então, eu coloco essa porta aqui, ó. Proíbo o acesso deles. Acho que eu já mostrei isso, né? Tô ficando velho mesmo. Acho que eu já mostrei isso aqui. Mas eu não mostrei, tudo bem. Eu coloquei uma portinha aqui que eles perdem o acesso completamente. E aí, dessa distância aqui, eles conseguem jogar dentro do dispensador. E aí, fica disponível aqui pras abetas, mas os duplicantes não têm mais acesso. E com isso, a gente tá chegando a quase uma tonelada por bloco de hidrogênio aqui. Vocês têm noção da quantidade de energia que isso aqui significa? Numa base desse tamanho aqui? Vocês têm noção? Mano, é quase que... Ai, meu Deus. Sei lá. Pelo menos uns dois mil ciclos aí, tranquilo. A partir de agora. Né? A partir de agora. Tá. Quem vai? Quem vai? Nesse foguete aqui. A tripulação atualmente é o Gabriel Ketchup. Precisa de mandar pelo menos um escavador, né? Pelo menos um escavadorzinho. A Jana? Mandar a Jana? Mandar a Jana pra pirulitar pra lá, vai. A Jana e o Gabriel Ketchup. Pronto. Tá decidido. Cadê a Jana? Jana, tem bastante comida? Nesse aqui eu não lembro ver o interior. Esse aqui tem 30 quilos. Não, aí agora vamos botar a geladeira no talo, né? Que a gente nunca se sabe, né? Põe no 10 aí. Alguém já deve estar trazendo o barrotone. Os dois tiram o traje, por favor. Nossa, esse traje tava 20%. E esse traje 67%. Beleza, mas dá pra equipar de novo. Eles não vão trazer a comida. Botar mais um lugarzinho aqui pra comer. E aí ganha o bônus, pelo menos. Dormir no chão não tem problema. Tá, peraí. Deixa eu só trocar aqui. Pega o próximo turno. Jana e Gabriel Ketchup. Aí, pronto. Gabriel Ketchup. E cancelo o lançamento. É, todos. Aí. Preciso construir aqui o outro banquinho, né? Preciso repor a barrela. Ninguém repôs a barrela aqui. E aí no próximo turno eles vêm. Olha os robôzinhos brabos. Limpando o asteroide. Não morre, vai se preocupar com o quê? Não come? Não bebe? Aí, ó. Faz a limpa. Ali eles conseguem escavar tudo. Aqui também eles conseguem escavar tudo. Joga tudo pro chão, mano. É, trabalha menos pros duplicantes depois. É, aqui na verdade é 4 de altura, né? Não, tá certo. É isso mesmo. Eles não vão alcançar aqui, ó. Tem que botar uma escadinha aqui. Aí. Ah, esqueci de virar aqui. Ah, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vira pra cima. Aí. Ufa. Aí, agora eu coloco aqui pra soltar de 50 em 50, ó. E aí já começa a carregar lá em cima. Deixa eu ver se tá tudo virado pro lado certo. Vê, tá certo. Virado pra baixo. Esse aqui tá errado, ó. Pra baixo. Esse aqui pra baixo também. Vamos cortar os canos. É, corta aqui. Não era pra ter travado. Não era pra ter travado, não. Travou por quê? Tá tudo certo. Não era pra ter travado, não. Vamos limpar. Aqui, ó. Que aí eles pegam de volta facinho, ó. Não sei porque travou, tá? Alguém limpa aqui. Na verdade, eu deveria dar uma pingolada aqui, ó. Assim. Deixa essa água parada aqui, não tem problema, não. Depois a gente dá um jeito nela. Aí. Só pra voltar. Voltar a fluir aqui de novo os líquidos, ó. Acho que agora vai, né? Aí. Agora sim. Voltou a fluir aqui os líquidos. Aí, boa. Agora sim. Agora eu tô esfriando esses caras aqui, ó. Olha lá. Já baixou a temperatura deles. Ó, tá baixando. Aos pouquinhos. Já comecei a dar os tiros. Deixa eu ver como é que ficou. Esse aqui já carregou de uma vez, ó. Por isso que os tiros tem que ser aí no máximo de 100 em 100, né? Porque eu carrego um por vez. Por isso que a gente coloca sempre o mínimo. Pra não perder o tiro de uma vez. 50. Olha lá, ó. Esse é o caminho dos tiros agora. Aí passa direto. Carrega aqui. Passa direto. Carrega aqui. Ah, ele não vai passar direto porque eu tenho que avisar que esse aqui tem que desligar. Ó, faltou uma automação aqui, ó. Faltou uma automaçãozinha aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ele tem que avisar pra esse aqui, ó. Que ele tem que desligar. Aí ele passa direto. Assim. E aí agora eu só copio essa automação. Tira a foto aqui. Desliga tudo. Automação. Copia. Cola. Cola. E cola. E aí o rádio raio vai embora direto. Pelo menos por enquanto. Os robôzinhos estão fazendo o serviço deles aqui, né, mano? Ninguém pode reclamar, não. Acho que agora dá pra mandar, né, o povo, né? É... Tripulação. Aí, tá carregado agora. 38 carregado. Chama a tripulação. Solta os trajes. E bora. Quem tá aqui? Jana. Desequipar traje. Petup. Desequipar traje. Esse traje tá com 13. E esse traje tá com 40. Ok. Mudaram o local. A Quad. Ou a Quaid. Lançou já. Já foi, tio. Olha lá, ó. O foguete só não mudou de posição ali, mas já foi. Acho que o Frank já chegou. Chegou faz tempo. Ou ele chegou agora, nesse momento. Frank, eu infelizmente vou ter que desconstruir essa cápsula, mano. E eu tô com medo. De... Eu vou esperar virar o ciclo, que aí tem o autosave. Né? E aí eu tô com medo de crachar o jogo. Né? Se crachar a gente finaliza o episódio. Né? Se não crachar a gente dá mais um gászinho ali embaixo ali. Porque essa cápsula do Frank tá bichada, viu? Apesar que eu não queria desconstruir ela não, hein, mano. Sinceramente... Não queria desconstruir essa cápsula. Porque essa cápsula aqui tem informação valiosa a respeito de um bug no jogo, hein. É, vou desconstruir ela não. Vou continuar a usar ela assim mesmo. Informação relevante aí de um bug. Já... Eita! Tomou um tiro de graça. De graça. Enquanto os duplicantes não chegam, os rovers tão sentando o reio aqui, ó. Eles tão com ainda 7 quilojoules, né? Foi o episódio inteiro aí pra gastar a bateria deles. 10 ciclos. Quanto tempo? 1.7. Pra eles chegarem lá. É bem rápido. Tão indo com a geladeira cheia de barrotone. Né? E com oxigênio o suficiente dentro da cápsula. Deixa eu já colocar aqui que um é a Jana e o outro é o ketchup. Pra eu não esquecer na hora de enviar. Vê no interior. Quanto de oxigênio? Tem 20 quilos. Tá. Dá? Dá sim, né? Dá. Cada um respira 60 quilos por ciclo. Três bloquinhos pra cada um. Por ciclo. De oxigênio aqui. Isso aqui tá com acesso restrito por quê? Se o foguete tá voando. Esse bagulho bugou. Meu Deus. Tá difícil esse save aqui, hein, mano? Olha lá. Ele tá com acesso restrito. Vou desconstruir aqui. E construir de volta. Vamos ver o que acontece. Agora voltou ao normal. Eu tô falando pra vocês, mano. Vocês não tão botando uma fé em mim. Vocês tão desacreditando. É, Marcelo. Fica inventando aí. Não tem nada, não. Tá tudo certo com o jogo. A Clei avisou. Bom, nosso objetivo aqui era começar a carregar esses caras. Esses caras já estão carregados. Né? Então, esse aqui agora, quando dá o tiro... Ah... Pera aí. Tá ca... Hum... Pluguei o negócio no lugar errado, mano. É aqui, ó. Presta atenção, pô. É na porta de saída, pô. Eu liguei na porta de entrada. Essa aqui... Essa porta não emite sinal. Vamos ver agora como é que ficou. Aí, agora sim. Agora inverteu a automação. Tem algum tiro vindo aí pra gente já testar? Já vai sair um tiro aqui, ó. Fresquinho. Pra gente poder fazer o teste. Saiu o tiro. Quase que eu não consegui ver aqui, pô. Olha lá. Ele vai passar aqui, ó. A automação está desligada. Então, ele não vai respeitar o tiro pra baixo aqui. Ele vai só passar direto, ó. Olha lá. E aí, ele... Ele respeita esse daqui, ó. Porque esse aqui ainda está ligado. Tá? Então, pra quem não sabe pra que serve a porta de automação no refletor, é pra isso, tá? É pra ignorar o lado pra onde ele está mandando. Tá? Dessa maneira, você consegue filtrar melhor aí os seus raios pra onde você quer mandar. Vocês sabem que eu posso pousar o foguete dentro d'água, né? Não tem nada que me impede. Mas eu não vou arriscar, não. Vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar no safe aqui mesmo, aqui, ó. Que aí eu rapidinho já uso o arenito aqui pra fazer as escadas. Que os duplicantes... Toma cuidado com eles. Eles são frágeis. Só esperar pousar aqui. A gente pousa o foguete. E aí, já termina o episódio já tecnicamente colonizado, né? Eu preciso só construir uma impressora pra gente já dar por colonizado mais um asteroide. Então, essa configuração aqui agora é só copiar. Do jeito que está aqui, ó. Se dane. Então, a gente faz alterações. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Cola isso aqui, aqui. Assim, ó. A posição é a mesma. É que aqui não deu pra colar porque faltou a escada aqui, né? Na verdade, isso aqui eu vou fazer... É, aqui vai dar um ricochete aqui de rádio-raio de um lado pro outro. Mas eu não trouxe cabos de alta tensão por esse lado, né? É, depois eu acerto aqui. A gente vai ricochetear os rádio-raios aqui. Tá, e eles vão entrar junto com esse aqui, ó. Ou talvez pelo outro lado, né? Me parece que pelo outro lado é mais inteligente, né? E aí eu atiro aqui pra cima e já mando ele pra lá em linha reta. Chegaram 4 segundos. Vamos lá. Pra finalizar, deixa eles estacionar aqui. Aí, estacionaram. Diminuiu a velocidade. Na verdade, dá pausa, né? É... Dentro do foguete agora. Vê no interior. Aí esse traje aqui pode dar pra Jana. E esse aqui pro Gabriel Ketchup. 16 quilos de oxigênio aqui dentro. Então, cada um pega seu traje aí, por favor. Gabriel. Gabriel. Vou ter que tirar você na mão? Tá de sacanagem? Ela vai buscar seu traje, rapaz? Foi dormir. Filha da mãe. E a Jana tá gastando a porcaria do traje dela, né? Deixa eu tirar o traje. Aí. Porque senão ela vai ficar gastando ali à toa. Vamos acelerar aqui até ele acordar. Porque o bicho é vagabundo, viu? E a Jana já tá no osso. Vamos trabalhar, Gabriel? Aí. Obrigado, viu? Aí ele vai vestir o traje dele. A Jana vai vestir o dela. A partir desse momento. Muito bom. Podemos pousar. Ok. Onde é o meio dessa bagaça aqui? Se eu considerar... Aqui e aqui, provavelmente. Tá dando 74. 75, na verdade, né? 74, 75. É mais ou menos ali uns 36. 37. 36, o meio é aqui, ó. Tecnicamente. Então é onde tá esse cara aqui, ó. O aço. Tem 400 quilos de aço já aqui, ó. Então tá bom. É onde tá o aço. Então vou pousar as duas cápsulas ali. Enviar. Enviar. E enviar o rover também. O rover pode pousar do outro lado, que ele vai ajudar a gente aqui. E solta o preso. Vamos lá pra... Nessa visão aqui. Solta o preso. É, ele não enviou as outras, ó. Por isso que a outra hora não enviou. Porque ele não tá mais enviando de uma vez. Olha lá, ó. Se tiver pausado o jogo, aí tem que pôr, aí solta a pausa. E aí envia o próximo, ó. Aí, agora sim. Foi todo mundo. Pousando, pousando. Bonito, bonito. Show de bola. Desconstrói aqui. Desconstrói seus módulos aqui. Desmonta. Plataforma. Deixa só eles desmontarem aqui, ó. É que o Gabriel foi lá do outro lado, né? O abelhudo. Ô, Jana, onde você pensa que vai? Só porque você tá de trás, você tá achando que você tá... Boneco, não esquece que você não tem mais oxigênio nenhum, viu, Jana? Já volta pra cá, já, que você tá muito a... Saidinha. Tá, eu tenho um monte de... De oxilito aqui pra levar pra dentro da cápsula, tá? Aê, boa. Agora sim. Foguete. Plataforma. Vou pôr ele mais ou menos aqui, ó. O meio é aqui. Não, acho que na verdade era aqui, ó. Mano, vai aqui. Constrói rapidamente. É, constrói já a escada pra subir nesse foguete. Também rapidamente. Todo mundo, todo mundo. Quero todo mundo trabalhando aí nesse projeto. Eu não faço a mínima ideia de quanto de oxigênio eles estão no traje. Ô, Jana. Aê, volta pra... Ah, Jana, você tá de sacanagem, né? Aê, agora continua construindo lá pra cima. Rapaz, pensa numa plataforma dura. Não termina nunca. Terminou, já pousa, tio. Pronto, terminou. Venha. É, mudar. Cai pra dentro. Cai pra dentro, cai pra dentro. Ô, Jana, você tá de brincadeira, né? Você tá doida pra... Ó, ela tá doida pra fazer isso aqui, ó. Pra escavar essa parte de trás e não construir a escada. Eu já peguei seu esquema, Jana. Já peguei seu esquema. Você acha que eu não te conheço? Aê. Tá, a gente não vai ficar aqui com eles, tá? Eles vão voltar. Radiação, radiação. Ô, Gabriel, você é teimoso, hein, mano? Volta pra cá. E a Jana volta pra cá. Ainda faltou mais escada. Uma aqui. E uma aqui. Vocês estão doidinhos pra morrer sufocado. Porque eu não sei quanto de oxigênio tinha no traje deles. Pois, eu trouxe a Jana e a Jana é nictofóbica. O importante é botar a plataforma ali, mano. O resto é resto. Pronto, eles já podem entrar no fogueiro de novo. Tripulação. Nem pensa duas vezes, mano. Tripulação. Na hora. Tá? A Jana só veio pra ajudar nisso aí mesmo, tá? Eu falei tripulação. Mudar aqui, ó. Volta de novo pro planeta natal. Vai lá. Agora a gente volta com recursos, né? Aqui a gente veio só pra estabelecer mesmo agora. Se eu precisar fazer mais alguma coisa, eu já tenho uma plataforma aqui pra pousar. Ué, Jana? Você tá ignorando aqui a tripulação? Não. Eles perderam aqui o status aqui. Ah, foi porque eles abandonaram. Entendi. Não sabia. Ketchup e Jana. Veio interior. Pronto, Jana. Pode tirar o traje. 8% e tinha quanto de oxigênio? Tinha 4 quilos de oxigênio no traje dela. 4 fucking quilos. Cadê o Gabriel? Aí, Gabriel. Desequipa o traje. Pode lançar. Prontinho. Aí, muito bom. Estão estabelecidos já. Preciso construir a impressora, né? Mas o mais importante foi feito. Quero vir até aqui e fazer a plataforma, porque agora a gente fica mais tranquilo. Né? Já posso começar a construir minha própria base. Então, eu vou trazer alguns materiais. A gente se vê no próximo... Trazer não. Eu podia tirar pra cá, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.